Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. O tapense Igor Santos dos Santos foi novamente preso no fim da tarde desta sexta-feira, 29 de junho, em Tapes, após arrombar uma residência no bairro Coab. Conforme as informações, o indivíduo foi abordado pelos policiais no bairro Vila Nova, na localidade da ilha com os objetos furtados da residência. O indivíduo, que já vai ser preso pela terceira vez em menos de um mês, foi encaminhado à delegacia de polícia de Tapes para a realização dos procedimentos legais, onde permanecerá à disposição do judiciário.